Outra coisa que pode acontecer é na sincronização da edição. O Lightroom te permite calibrar uma edição para uma foto e sincronizar com todas as demais. Vamos supor que você tenha a mesma luz, mesmo ambiente, mesmo cenário, e você quer sincronizar as fotos com a mesma edição. Você sabe que vai precisar daquele mesmo tratamento em todas as fotos. O que pode acontecer, qual o risco que você corre se você não souber usar essa ferramenta de sincronização? Quando você clica em sincronizar, ele aparece essa janelinha. Nessa janela você vai marcar tudo o que você quiser que seja sincronizado. A parte do tratamento de perfil, equilíbrio de branco, os tons, curvas. E o que acontecia? Muitas vezes eu deixava marcado essa opção cortar. Se você deixar ela marcada, vamos supor que você fez uma edição nessa foto. Quando você sincronizar, ela vai afetar tudo. Eu vou fazer um exemplo aqui para poder mostrar para vocês. Eu vou primeiro fazer um recorte nessa foto. E agora eu vou clicar em sincronizar. Nessa sincronização eu vou marcar o cortar aqui. Para vocês poderem ver o que vai acontecer. Repara que todas as fotos aqui, elas sofreram um corte. Essa, 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 todas elas foram cortadas.